O que que é isso? Ritual de extensão sagaz Extensão sagaz É um ritual pra aumentar o tamanho do pau? Mano, que que é Pera Que que é isso? Por que que tem uma perninha Um bracinho nesse ritual, velho? Seus ossos e carnes Se estendem garantindo o alcance corporal sobre-humano E seus membros O alvo pode gastar 1 pv pra alongar os seus braços 1 pv por braço e 2 pv pra alongar a perna Que porra de ritual é esse? O que significa isso? Por que tem um ritual de alongar as pernas? 3 metros de perna? Eu que dei a ideia? Quando que eu dei essa ideia? Tá maluco? Os caras tão inventando coisa